Olá! Opa! Quase cair da cadeira Olá! Seja muito bem-vindo ao canal Douglas EPJ Informática E no vídeo de hoje Olha aí o que chegou pra mim Lelelelelele É menino, vamos fazer a instalação dessa aqui É uma AirGrid M5HP23DB Que maravilha, que coisa linda Ah, mais um cliente Mais um cliente, mais uma instalação Obrigado, meu Deus, obrigado Que bom demais! E a gente vai fazer a montagem dela e você vai ver como é que é Está lacrado ainda, fechado Acompanha no vídeo Vamos abrir! Não sei onde é que eu vi isso Lalari, lalari, lalari Vamos abrir, vamos abrir Aí sim, lacradinho, cheiro de novo Olha o plástico Que maravilha, hein? Vamos montar Gradizona Não tem muito mistério Pra quem já acompanhou os vídeos anteriores Para isso, vou deixar aí na descrição O link Ou clicar nesse balãozinho no canto direito em cima E ver a montagem da AirGrid e a instalação Vamos pegar aqui Suportezinho Saquinho As ferramentas Umas peças guardadas Fonte PUE Fonte PUE Vai ter um vídeo aí amanhã sobre fonte PUE Para você cliente aí que sempre liga os cabos errados, entendeu? Vai entender a diferença do PUE e do LAN E... Vamos ver aqui Esse aqui é o cabo de força Não, é o dipolo Tá aqui o dipolo O que faz a mágica Vamos ver Tchau, tchau. Bem, e nossa antena 5.8 está montada. Olha aí como ficou. Pra você que não conhece esse kit e fica se perguntando às vezes, ah, de que lado eu uso e tal. Olha só que interessante, ó. Aqui por baixo você vê que tem uma letra, ó. Aqui embaixo dá pra ver que tem uma letra H. Se você colocar a antena de frente aqui, a polarização que você montou está mostrando a letra H também. Se você montar ela invertida, ela vai mostrar que você montou errado, por exemplo. Aqui está na horizontal. Eu vou e viro o dipolo e coloco na vertical. Eu encaixei errado, entendeu? Eu teria que colocar ela assim pra ficar na vertical. Assim na horizontal. Isso é uma dica interessante. Aí outra pergunta também que muitas pessoas devem estar vendo esse vídeo e não conhece o equipamento 5.8 da Ubiquiti. É um dos, na minha opinião, é um dos melhores equipamentos que tem. Então, o que acontece? Com um kit desse, você, por exemplo, pode montar um ponto a ponto. O que que quer dizer esse ponto a ponto? Você tem uma sua empresa e aí você coloca um equipamento desse aqui, a sua empresa, e outro equipamento desse aqui na sua casa. Eu já montei muitos pontos a pontos aqui na cidade. Em média, os pontos a pontos que eu monto, os pontos a pontos saem aí 5, 6 quilômetros. Com uma qualidade excelente. Ou seja, o cara tem a empresa dele, ele coloca um kit desse e ele manda com outra antena dessa aqui no outro ponto, na casa dele. A internet, dados, o que ele quiser, entendeu? Pra você é um excelente investimento. Ou, por exemplo, você tem a casa do seu vizinho, alguma coisa, vocês querem rachar a internet, você coloca uma antena lá, você tem um sítio. A utilidade disso aqui, cara, é incrível. Fica aí na descrição os outros vídeos das montagens, como foi feito, tem uns cards aqui em cima aqui, ó. Não perca de ver também. E a gente se vê no próximo vídeo. Não é? Vamos lá. Valeu!